O primeiro passo para formar uma conexão profunda com o cãe é você ter vínculo com ele. Já se foram os dias passados, gente, que treinamento era aquela obediência muito rígida. Hoje o treinamento é uma forma de você conviver bem com o seu cão em sociedade. Você poder ir com ele nos lugares que você gostaria e ele saber se comportar. Para o seu cão existir harmonicamente com a sua família, alguns passos são necessários. Hoje nós vamos falar para vocês sobre 5 dicas de treinamento para iniciantes, que é mais do que a metade do caminho andado para treinamento canino e boa convivência. Primeiro, você precisa se tornar um expert em linguagem canina. O que isso significa? Eles não falam, apesar de eles latirem muito às vezes, eles não falam diretamente quando eles estão sentindo medo, ansiedade, felicidade. Você precisa ser atento a esses sinais. E esses sinais acontecem no corpo do seu cão. Eu vou dar aqui para vocês algumas pistas do que o seu cão pode estar sentindo. E quanto mais atento você ficar a esses sinais, melhor é. Porque você vai prever comportamentos do seu cão. Então se ele está em uma situação que ele está claramente desconfortável, que ele vai latir, ele vai demonstrar isso e você pode agir. É sempre bom a gente agir antes de um comportamento acontecer. Alguns sinais emocionais são Medroso, as orelhas ficam para trás, a cauda fica entre as pernas, o seu cão fica mais encolhido, ele desvia o olhar, tá? Ele tem aquele olho de baleia quando mostra a parte branca com mais frequência. Quando o seu cão está ansioso, ele vai lamber os lábios, vai sacudir-se, vai ofegar, vai andar de um lado para o outro de maneira ansiosa, vai babar, vai ficar com o olhar desviado também. Porque é muito real na vida das pessoas. E o que faz as pessoas buscarem treinamento é o excesso do comportamento ansioso dentro de casa. Ou quando vai passear, o cão puxa muito, tá? Então esses sinais são muito importantes de prestar atenção. Quando o seu cão estiver feliz, ele vai ter olhos mais suados, ele vai ficar com a boca aberta, aquele famoso sorriso de cachorro que a gente conhece. Língua fica para o lado, pode ficar para o lado, a cauda abanando. Só que a cauda abanando, ela tem uma surpresinha, né? Se a cauda está abanando ali no meio, termo ou para baixo, o cão está feliz, ele está tranquilo ali naquela situação. Se a cauda está muito para cima, é igual a gente vai falar. Isso é um sinal de excitação excessiva. Um cão pode ficar agressivo ou demonstrar raiva fazendo isso. As orelhas ficam em pé, o corpo todo fica rígido, ele balança a cauda para cima, né? A boca também muda a expressão, fica mais enrugada. Seu cão pode arrepiar as costas. Isso tudo são sinais de que aquela situação é perigosa. Saia daquela situação. Ou quando o cão está calmo, ele está igual a Hazel e o Gorky aqui no vídeo que vocês estão vendo. O cão está relaxado, as patas estão possivelmente cruzadas ou jogadas de um lado para o outro, igual está aqui, os olhos estão suaves e as orelhas estão em posição neutra. Que seria essa aqui no caso de cães de grande porte, no caso de cães com orelha para cima como pastor alemão. Se você já está mestre e em observar o que o seu cão está sentindo, muitas coisas já mudam, tá? Mas aí a segunda dica que eu vou dar para vocês é concentre-se na rotina. Sem rotina, não muda-se comportamento. Precisa atender a necessidade do seu cão. O cão precisa ser cão. A maioria dos problemas de comportamento vai resultar da falta de estímulo, da falta de exercício, que aí vai dando ansiedade. Quando tem muita energia, ele não gasta energia. Ele começa a morder coisa em casa, começa a chorar, começa a se lamber. Tudo isso é reflexo de uma má rotina. O que é uma rotina? Você estabelecer com o seu cão horários para que ele possa passear, para que ele possa ser cachorro, para que ele possa correr, para que ele possa roer alguma coisa que você dê para ele. Os mordedores específicos para cães, por exemplo. Terceira coisa, descubra o que motiva o seu cão. Se você agora já está mestre em desvendar as emoções do seu cão, você já tem uma boa rotina com ele. O próximo passo é crucial. Conheça o que o seu cão gosta. Uma espécie de escada de vontades, em que aqui é o gosto e aqui é a paixão. Então, separe alimento que o seu cão gosta muito. Quanto maior o desafio, maior a recompensa. Seu cão adora, por exemplo, um presunto. Utilize esse presunto como alta recompensa para o seu cão. Se no treinamento ele fez algo difícil, ou ele se comportou numa situação que é muito desafiadora para ele, você premia com isso. Essas coisas, elas são muito necessárias. Quando você conhece o seu cão, você se comunica melhor com ele. Cada cão é um cão, cada cão é um indivíduo. Essa escada alimentar de preferências é uma dica que eu gostaria de deixar para vocês. Façam isso, escrevam no papelzinho, façam a escada alimentar do seu cão. E lembre-se, quanto maior o desafio, maior a recompensa. É assim que a gente trabalha com reforço, tá? O aprendizado e a mudança de comportamento, elas vêm através do reforço positivo. Quatro, gerenciando o ambiente do seu cão, tá? Stephanie, agora eu já sei me comunicar. Já dei para ele uma boa rotina. Eu já conheço todas as preferências dele. Para controlar o ambiente do meu cão. O que que isso significa? Sempre prepare o seu cão para o sucesso. É muito melhor a gente premiar bons comportamentos do que ter que agir numa situação em que eles façam coisas incorretas. É muito mais difícil esse processo. Quando eles já se auto-reforçam de coisas erradas que eles estão fazendo. Então o que a gente vai fazer é o seguinte. Se o seu cão, ele fica muito medroso na rua, com uma situação onde tem muitos cães soltos, evita esse horário para passear. Vai treiná-lo nessa situação em horários que é mais tranquilo a movimentação da rua. Mas aí você vai me falar assim, Stephanie, mas não que isso resolve o comportamento do meu cão, né? Eu só estou evitando. Exato. Ele trabalhando bem aqui, na rua, sem distração, você acrescenta distração aos poucos. Vai vir uma pessoa um dia caminhando com o cão. Porque não tem isso. Na cidade principalmente, se você caminha com o seu cão, você vai esbarrar com uma pessoa com um cachorro em algum momento do seu dia. E aí você vai perceber que as reações vão se desensibilizando, o seu cão vai se acostumando. E à medida que você ainda premia que ele está sempre calmo, sempre tranquilo, o melhor é que os passeios fluem, tá? Uma vez que você gerenciou o ambiente do seu cão, o número 5 seja paciente. A gente não muda mal os comportamentos da noite para o dia, tá? A gente reforçou por muito tempo determinado tipo de coisa. Se você está adotando um cão agora, ele já está vindo com bagagem. Se você está vindo com um filhote, ele vai testar muito. É normal, a gente precisa ser paciente e consistente nessa fase. Quando a gente pensa em ser humano, sociólogos dizem que para a gente adquirir um novo hábito e praticar demoram 21 dias e somos seres humanos. Agora você imagina isso para o cão. O que impacta muito se um processo vai ser bem sucedido ou não no treinamento é você com o seu cão. Se ele vai aprender bem, se você vai ser consistente. Porque uma vez que o seu cão aprende coisas, é porque você está reforçando. Pode ser de maneira inconsciente? Pode ser de maneira inconsciente. Não estou dizendo aqui que todo mundo quer que o seu cão, por exemplo, lata para outros cães ou tenha maus comportamentos. Mas a gente reforça sem perceber. E o próprio latido do cão é um alto reforço, porque ele gosta de latir. Então a gente precisa estar atento a esses sinais e ser sempre consistente e paciente. Procurar oportunidades que o nosso cão possa acertar. Isso é muito importante. Eu gostaria de deixar. Espero que essas dicas tenham sido boas para você. Se você gostou desse vídeo, já comenta aqui embaixo. Se você ficou com alguma dúvida em algum item que a gente mencionou aqui, já comenta aqui que nós vamos responder todos vocês. Para mais vidas selvagens na cidade, siga a gente no Instagram, no Instagram. E também siga a gente no TikTok, é o Romulco Clã Brasil. No próximo vídeo estaremos aqui falando de um assunto tão importante quanto, que é como que eu faço meu cão parar de latir, que ele está enlouquecendo o bairro inteiro. Deixa eu falar sobre isso. Um beijo para todos e até a próxima.